TV Tenista, oferecimento Lojas Fair Play, onde você encontra tudo para a prática do tênis. Acesse o site e confira as promoções. E não esqueça de usar a hashtag TVTenista para ganhar o seu desconto. No dia 28 de agosto de 2016, foi realizado na Academia Play Tênis, na unidade da Chakra Klabin, um curso para professores de tênis. Curso Tênis Drills, ministrado por Glauco Pereira, o coordenador técnico da rede de Academia Play Tênis. Gostaria de convidar você, amigo, internauta, para acompanhar como foi esse curso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto